Os últimos 10% pra lançar um produto tem que ter a mesma energia dos primeiros 90% que você inicia pra lançar um produto. Frase excepcional, Rob Kallen, o cara que criou uma startup no comércio eletrônico dos Estados Unidos, hoje já tá faturando mais de um bilhão de dólares e o que ele coloca a gente tem que levar pra nossa vida. A gente, quando começa uma atividade, quando começa um negócio, quando começa alguma coisa, uma ideia nova, empreender, a gente coloca uma energia muito forte no começo e no final, passa um tempo, a gente já tá tirando o pé do acelerador. O que ele fala é basicamente o contrário, no final você tem que dar uma acelerada, é no final que tá pegando tração do seu negócio, você tem que colocar o máximo de energia ali, tanto quanto no começo. Então os 10% finais do lançamento é o momento mais importante do estouro, da tração. Coloca a energia igual que você coloca no 90%. Isso serve pra gente levar pra nossa vida, pra qualquer atividade, qualquer negócio. Tamo junto, compartilha, curte, forte abraço.